Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui nesse joguinho do Jack Chan Storm Master Bora conferir esse game, pra gente ver como é que é de PS1, cara Eu tava com muita vontade de jogar esse joguinho, tava vendo bastante gameplay Daí eu fiquei com vontade de jogar e resolvi trazer pra vocês, beleza? Então bora começar aqui, vamos apertar o botão de Start Lembrando, emulador de PS1, tá bom? Eu sei que é ruim, mas eu não tenho, eu tenho muita vontade de comprar um PS1, cara Sem brincadeira, mano, eu tenho muita, muita vontade Um dia se aparecer um com preço bom, acho que eu compro Vou ter vontade de ter o Fat O Islinho eu não acho tão bonito, não sei porquê O Islinho eu acho bonito o PS2 Mas o Fat do PS2 também é foda, hein? Vocês não estão entendendo nada do game, eu achei o áudio Porque eu não coloquei por causa dos direitos autorais Mas eu vou colocar a parte de diálogo aqui Não, é que não Aí, o áudio do jogo tá rodando agora Quero pensar bem, né? A gente que é da nossa época agora, a gente fala assim Em alguns jogos, a gente fala, tipo assim Nossa, que gráfico de PS1 Você tem noção, tipo, daqui a alguns anos A gente vai falar, nossa, que gráfico de PS2 Ou, nossa, que gráfico de PS3 Ou até mesmo Nossa, que gráfico de PS5 Caramba, o jogo tem uma história mesmo, cara Não sabia disso Lavar o Jack Show, Salvador da Pátria Deixa eu tirar a parte da música aqui Senão vai dar problema O YouTube tá muito chato comigo, cara Vamos pular até essa parte aqui Vamos para a parte do jogo já mesmo Ai, o vídeo que saiu O vídeo recente Ó, cara, o gráfico de PS3 Tá bom O vídeo que saiu recentemente O YouTube já me deu strike Strike não Mas deu os direitos autorais no vídeo Por causa de uma música antiga, cara De um jogo Antiga não, né? Ok Esperar carregar aqui agora Então tá, pessoal Vamos voltar aqui agora Voltar não Vamos continuar aqui É... Vamos dar uns paus aqui Aqui pula Deixa eu ver Vou perder os botões Aqui bate Deixa eu ver Aqui dá chute Cara, tem o gráficozinho, tá bom Ó, aqui pula Mostra o cara aqui Primeiro cara que eu vou quebrar na paulada já Venha, venha Já era Aqui, abriu a porta Será que agora eu posso entrar na porta? Ó, tem leite aqui Que da hora Não, aqui eu não tenho que ir Onde será que eu tenho que ir? Aqui tem máscara, velho E essa máscara ali em cima? Peguei Peraí, acho que eu vi uma Eu acho que eu vi uma aqui também Deixa eu dar uma olhada aqui Seu áudio do meu micropone sendo certo Porque esse programa tá com safadeza comigo Vou tentar subir em cima do negócio Ah, aqui eu consigo subir Peraí Volta aqui Como que eu consegui subir? Sei lá também Ali Você viu o bugado que deu? Peraí Sobe Falei que tinha Falei, falei, falei Que tinha um ali Eu disse que tinha um ali E eu não estava errado Aqui, ó Tem um bem aqui, ó Ó, falei, falei, falei Que tinha um ali Não é naquela porta mesmo Que eu tenho aqui Ah, é a bolinha que é perto Pra cá, rapaz Vem aqui, ó Sequinho Bate, bate, bate Pra trás, pra trás Aqui É meio complicado a câmera assim, cara Ó, mais um leitinho aqui Ih, lá ele Essa caixa Tem como mover ela Hum Pra alguma coisa ela serve, então Peraí A gente vai descobrir já Não É pra pular Será que tem como pegar ela? Pegar não tem como Ué Alguma coisa Vou fazer com ela, eu acho Ai O print Subiu mais rápido Só que ele não quer subir Ué, como que eu vou fazer aqui, então? Se não pega Ah, sei lá O que fazer com essa caixa aqui Queria subir ali Mas tá difícil Queria subir ali, mas tá difícil Derrubei Derrubei Pega aqui Acho que é pra cá mesmo que tem que vir Desceu o corimão Nossa, cara Que jogo gostosinho de jogar, cara Sem brincadeira nenhuma Eu acho que o leite O leite ajuda a gente Ajuda não Ele dá mais vida pra gente Aqui pro lado Aqui pro lado Não dá Só com o vento não, rapaz Tamanho da mão do Jack Chan Nossa Senhora É um pouco exagerado Vai correr mesmo? Ah Seu vacilão Chamou ajuda Vem tu sozinho Toma Tô achando que Quebra brincadeira Deixa eu quebrar aqui Não tem leite Hum, tem leite lá em cima Vou ter que subir ali Leite Leite Pega Já era Macetei um Vem outro Vem outro Vem outro Foi mais um Acho que eu basto Acho que Tem nada Agora acabei Ah Essa parte aqui Coi, coi, coi Ai, pulou Misericórdia, cara Como assim, rapaz Caminhão Caminhão doido 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 A parte Essa tela de carregamento É meio Lenta, hein, cara Meio não é lenta Pra caramba Aí foi Aí foi Que 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 Senhora Ah, já era Ah Travou ali, mano Que Quero ver de novo Tem que ver de novo Até o jogamento Nossa, demora demais Esse negócio, cara Peguei Peguei Milk 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 Agora O que eu faço Aqui Que Que Quebrar mais uns palhaços Aqui Toma O pintor Ali Que Tá Cando Seu vagabundo Toma 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 Acabou Não tem mais Toma 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 Aí Foi Foi Scoring Continue Peguei 7 Não consegui Pegar 10 Com Certeza Deixei Passar 3 3 Deixei Passar 3 Vamos Pra cá Agora Pra ver Que tem Que Ok Toque 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 Jackson Tá O O Vamos lá Vamos lá Onde tem que ir Será agora Au, machucou meu rosto Ai, ai Tirou o óculos Machucou Ui Vamos ver se tem mais mil aqui Acho que aqui não tem nada Mas cara, se você pensar bem Tipo, até no emulador A jogabilidade do controle não é tão boa Por causa do PS1 Tipo, no PS1 ainda não tinha o analógico, né Era só a seta Ah, seu palhaço Vem, vem, vem então Olha esse golpe, cara Que foda Olha o peixe, olha o peixe Eu perdi o golpe novo, cara Que foda Ali, ó Pegou o peixe, vou dar peixada Vem, peixada, peixada Ah, vagabundo Segura, segura Não, pega, segura E aí eu troco, ó Nossa Senhora Olha o dia que chega com meu pé Olha o dia que chega com meu pé Onde é que chega com meu pé Que engraçado isso, mano Que foda Vou pegar a panela Vou dar a panelada agora Quem vir agora vai levar a panelada Ó, panelada, panelada, panelada Nossa, panelada é gostoso Você dá Pegou outro aqui Quem vai tomar a panelada? Quem vai tomar a panelada? Não Pega a panelada Ah Cara, engraçado Que até o barulho da panela tem, cara Que isso que é da hora Ô, vagabundo Toma Toma É o Jackson Arrabundo, vem Vem, vem, vem Ah, cara Eu queria que fosse mais panela Pra não bater Mas não tem Deixa eu ver o negócio aqui Vamos voltar aqui, peraí Ah, não tem como voltar mais Só ver, vamos ver o dia que chega queima na perna Uh, rapaz Desconto a minha vida Agora que eu vi Você tá doido Ó, cara Toma grilo Toma grilo Levanta, levanta, levanta Daera Vagabundo Ai, ufa Nossa, olha Se eu cair aqui, tô lascado Ah, não, rapaz Eu precisava pegar aquele bagulho lá Precisa pegar aquele negócio Eu tenho como voltar aqui Precisa muito pegar aquele negócio, cara Não Nossa, mano Ai, consegui, peraí Ah, caiu Que bosta Isso aqui eu consigo Ah, consegui Ah, não dá nada também Peraí Vamos ver Precisa pegar aquele negócio, cara Ai Consegui Ai, não consigo Não vai, não vai dar certo Deixa quieto Ai, que droga Ah, vem Vem Vem, seu ladrãozinho De novo caminhão Nossa senhora Vai, seu jack show Ai, pula Pula Puxa, esse cara Toma forte Toma Não Não Ah, tô achando que aqui é o jack show Aqui é o jack show Toma Ah, não Não Pegou o leite aqui Pega Pega Não Leite, leite, leite Quebra Quebra, 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 quebra Quebra na morrada Tem que acertar, tem que acertar, acertou Peraí Não Matou o jack show não Peraí, que ferrão Se eu vou dar na cabeça Eu sei se isso ver Vem Ó, pra você ver, cara Tem um chinesinho avançado Aqui, rapaz Não Não é tudo com o mesmo golpe, não Ai, não Magabundo Toma Não O jack show tá com pouca vida Toma Nossa, eu acho que podia Que eu morrer agora Nossa, tem mais doido Ai, tem a vida aqui Por favor, tem a vida Tem a vida Ufa Ah, o leite não é muito, cara Desce, desce, desce Ah, vagabundo Os caras tão desviando, mano Que bosta Leva, 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 leva Acabar com o tuja aqui Você também, seu vagabundo Tirou a vida minha Seu tranqueira Levanta Levanta Ah, ué Você vai ver o au Isso aqui é aqui Agora Ah, tem mais Tem mais Que a fumou ainda Vamos tomar, então Não O jack show morreu Ai, meu Deus do céu Não Onde é que Onde é que Onde é que Vou ter que voltar Regaçando esses carinha aqui Que o negócio Tá bruto Apaga Apaga ele na morrada Apaga ele na morrada Vem Encosta ele na parede Aqui Dá morro Dá morro Dá morro Não Toma o leite Pega aqui Pula Não Deu pegar Não deu pegar Também Ah, foda-se Não vou ficar Me preocupando Com pegar esse negócio Não Deixa eu jacatar o leite Aqui Deixa eu quebrar aqui Caiu 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 Vem É engraçado Pegar objeto Pra dar neles Não O cara O soco Desse cara Aqui É forte Pra caramba Toma a tampa Ah, pra você ver Cara Olha pra você ver Mano Olha pra você ver Nossa Tomar banho Tomou também Quatro Do Jack Chan Agora consegui passar Nossa Achei que nem consegui Cara Mas pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E do jogo Que eu gostei muito Cara Gostei muito 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 Beleza Então é isso Um beijo Um abraço Pra quem não quer Valeu E é nóis E fui Tchau 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 Tchau